O nosso tema é esse, para que estudar História e Filosofia do Yoga? Vamos então pensar um pouco em termos principalmente de praticantes de Yoga e instrutoras e instrutores de Yoga. As pessoas que ensinam esse tipo de atividade. É claro que há uma diferença entre você praticar e ensinar e você ter um conhecimento a respeito de História e Filosofia. Vamos pensar um pouco sobre isso. A pessoa que vai praticar, que vai a uma escola de Yoga, que vai fazer práticas, ela está preocupada com História e Filosofia? Alguns até podem estar, mas em geral não. Em geral, a pessoa está querendo fazer determinado tipo de atividade por finalidades físicas, às vezes emocionais, ou ter mais tranquilidade, relaxar, diminuir o estresse, coisas desse tipo. Então, sempre que a gente pensa no praticante de Yoga, qual a gente está pensando nas posturas, às vezes em práticas de relaxamento, um pouco de meditação, algumas coisas assim. E será que realmente precisa de alguma coisa, além de saber praticar essas coisas? Então, isso é o questionamento que eu vou tentar trabalhar aqui. Para que estudar História e Filosofia do Yoga? Não basta saber praticar e ensinar, no caso de um instrutor ou de uma instrutora? E vamos fazer uma comparação para começar. Pensem, por exemplo, numa academia de musculação. Será que alguém precisa estudar História e Filosofia da musculação para poder praticar melhor, para poder ensinar melhor, orientar as pessoas? Eu acho que não. Posso até estar enganado. As pessoas que trabalham com musculação intensivamente, talvez possam dizer, não, precisa de História e Filosofia. Provavelmente não. E se a gente pensar em práticas físicas, o importante é você saber fazer direito, sem se machucar, se posicionando direito, fazendo as repetições e usando a carga adequada. Essas coisas todas. E o Yoga atual tem muito a ver com musculação. Por quê? O Yoga é também considerado como um tipo de esporte. Tem práticas esportivas, você tem exibições, você tem campeonatos de posturas. Bom, então, quando a gente considera o Yoga como uma prática mais física, parecida com uma ginástica, uma coisa desse tipo, talvez não precise realmente de nenhum conhecimento de História e Filosofia do Yoga. Vai depender um pouco de que tipo de Yoga você está trabalhando, quais são os seus interesses, e a gente vai aprofundar isso ao longo dessa minha apresentação. Mas, como que era o antigo Yoga indiano? Será que era apenas uma prática física? Será que o objetivo era diminuir as dores na coluna, dormir melhor, etc? Não era. E esse antigo Yoga indiano tinha uma teoria. Tinha textos. E estava associado a um conhecimento dos objetivos, das finalidades e dos conceitos bastante profundos que estavam por trás desse Yoga. Tem muitas obras antigas importantes a respeito do Yoga tradicional indiano. Por exemplo, uma obra que eu gosto muito, a Hatha Yoga Pradipika, que explica as técnicas, explica também o que está por trás desse Hatha Yoga antigo. Se a gente estuda essas obras, a gente começa a ter uma visão bastante diferente do que era esse Yoga indiano tradicional. Eu vou procurar transmitir para vocês um pouco desse sabor do Yoga tradicional indiano. Eu não vou trabalhar aqui com textos, com citações, fazer uma coisa mais leve. Então, eu vou me concentrar em algumas imagens antigas que eu vou passar para vocês e vou comentar coisas a respeito delas, para a gente poder ir tentando entender o que era esse Yoga tradicional indiano. Então, um pouco de história e um pouco também do que estava por trás dessas práticas. Vamos ver. Então, eu vou começar com essa imagem aqui de um Yogin antigo. Aí, a margem de um rio assentado sobre uma pele de tigre diante de uma fogueirinha. E vamos começar a pensar a respeito do que era esse Yoga, do que essa pessoa fazia, o que ela estava fazendo lá. Primeiro, como que ela vivia? Bom, vivia de um modo muito diferente de nós. Ela não está em uma aldeia, em uma vila, em uma cidade. Ela não está com a família. Ela não está no emprego. Ela não está também em uma academia de Yoga. Não existia uma academia de Yoga. Ela estava isolada da sociedade. Vocês vejam essa cabana que está atrás do Yogin. Esse era o lugar onde a pessoa vivia quando ela ia fazer práticas intensivas de Yoga. E essas práticas intensivas não significam duas horas por semana. Significa viver o tempo todo o Yoga. É isso que um Yogin ou uma Yogini fazia. Era uma coisa que envolvia a vida toda da pessoa. Bom, esse Yogin, a gente está vendo, ele está em Padmasana. E será que os Yogins antigos só faziam asanas? Eram só posturas que a pessoa fazia? Será que fazia uma sequência? Será que quantas vezes fazia o asana, etc.? Era uma coisa completamente diferente. Os asanas eram posturas estáticas. Que a pessoa ficava nessa postura durante um longo tempo. Muitas vezes fazendo, ao mesmo tempo, outras práticas. Seja de pranayama, seja de práticas internas, de meditação. Outras práticas. O asana é apenas aquilo que a gente pode ver externamente. Mas o que essa pessoa, de fato, estava fazendo? Vamos reparar aqui em alguns detalhes desse Yogin. Ele está segurando alguma coisa. O que ele está segurando ali? É uma Japa Malá. Esse tipo de, a gente pode chamar de rosário, alguma coisa assim, né? Um conjunto de contas. No caso, esse desenho ampliado aí é de Rudraksha, né? Uma semente de uma planta. E o Japa Malá já nos diz alguma coisa a respeito desse Yogin. Que ele realmente não está só se preocupando com uma postura. Ele está fazendo alguma coisa mais. Para que serve a Japa Malá? Para algumas coisas. Eu vou comentar que não é só para uma coisa. Mas o uso mais comum é para contar a repetição de mantras. A pessoa vai repetindo o mantra centenas de vezes e vai contando o número de repetições. À medida que vai passando pela mão essas contas da Japa Malá. Então, a presença desse instrumento na mão do Yogin nos diz o quê? Ele está realizando práticas espirituais. Mas não é uma prática física. O interesse dele não é trabalhar as articulações, alongamento, coisa desse tipo. Não é. O mais importante é o que está se passando dentro dele. E o que está se passando dentro dele é que é o Yoga que ele está praticando. A gente tem que entender essas outras dimensões espirituais do Yoga antigo. E, é claro, eu escolhi uma figura onde eu posso mostrar isso. Mas isso não é uma exceção. Isso é a regra dentro do Yoga tradicional. Essa imagem, o artista foi bastante cuidadoso em retratar detalhes. Vejam o olhar desse Yogin. Ele está olhando para onde? Ele está olhando a paisagem, admirando as árvores, coisa assim? Não. Ele está olhando, na verdade, para dentro, embora os olhos estejam abertos. Ele está realizando uma prática em que todo o trabalho é interno. São as vivências que ele está tendo nesse momento que são importantes para este Yogin. No caso particular dessa imagem, a gente pode dizer um pouco mais a respeito dessa pessoa. Observem a cor da pele. Essa é uma pessoa que tem o corpo recoberto de cinzas. Por isso o corpo tem essa coloração. E na testa, você tem uma marca horizontal, três riscos horizontais, que é a marca dos seguidores de Shiva. Ele é um adepto Shaiva. Vocês notam também essas marcas triplas. Existe ali no antebraço, no braço. Não dá para ver tão bem, mas também tem no tronco da pessoa. Então, essas pessoas, elas se consagram, elas se preparam para fazer essas práticas, para fazer a recitação de mantras. E isso não é para os outros verem. Faz parte de toda a prática de se colocar em sintonia com aquilo que a pessoa vai fazer. Isso fazia parte das práticas antigas. Não é simplesmente a pessoa, de repente, começar a recitar um manto. Tinha a preparação. Tinha a se colocar em sintonia com aquilo. Isso podia exigir uma parte externa, como essa da colocação das marcas. E para que esse Yogi está vivendo assim, longe da sociedade, morando em uma cabana, fazendo essas práticas? Qual é o objetivo dele? O que esses Yogi queriam obter? E, para a gente entender isso, a gente tem que estudar a história, a filosofia do Yoga, para poder penetrar nessa tradição antiga, para ter alguma ideia sobre o que ele está querendo obter. É uma pessoa que, a própria imagem nos diz, está indiferente ao mundo. Não é como, atualmente, às vezes, a pessoa quer praticar Yoga para ter melhor rendimento no trabalho, na profissão. Não. Ele não está nem um pouco interessado nisso. Ele está vivenciando coisas internas. E é um processo de transformação, de transformação espiritual, pelo qual ele está passando, que tem um objetivo que é bem conhecido dentro da tradição do Yoga indiano. Esse objetivo é Noksha. Noksha é a libertação espiritual. É se desprender de tudo aquilo que nos prende no mundo externo, para poder atingir um estado muito mais elevado de união com o absoluto, com o infinito. E isso é uma coisa muito difícil de a gente entender. Porque a gente não tem nem palavras no nosso vocabulário ocidental para traduzir exatamente o que ele está fazendo e o que ele está buscando. É um outro mundo cultural, um outro tipo de base que permite a gente tentar entender o que está por trás desse Yoga antigo e que é estranho para a gente no primeiro contato. Porque esse objetivo da libertação espiritual não faz parte da tradição ocidental. É uma coisa que faz parte dessa tradição indiana antiga. E para a gente tentar entender quais são as vivências dele, o que ele encontra, para onde ele está indo, o mundo de luz no qual ele está tentando mergulhar, esse infinito, onde assumem todas as aparências externas, é isso o que vai nos dar essa essência do objetivo espiritual do Yoga antigo, o Moksha, e que é alguma coisa que vale a pena a gente tentar entender. Então, nesse Yoga antigo, claro, existiam posturas, sim, existiam posturas, mas as posturas não eram o núcleo. Elas tinham pouca importância dentro do contexto todo de o que aquele Yogi, ou uma Yogini, agora no caso dessa imagem, está tentando fazer. Então, vejam novamente uma imagem. O artista foi muito feliz também ao retratar essa Yogini. O que ela está querendo obter? E as diferenças entre essa Yogini e o que a gente vê das pessoas que praticam Yoga nas academias hoje em dia. Será que ela está querendo cuidar do corpo, ter mais flexibilidade, objetivos estéticos, objetivos médicos? Vejam o rosto, os olhos fechados, novamente uma Japa Malá nas mãos, essa aparência de tranquilidade que o artista conseguiu transmitir nessa pintura. O que essa Yogini está vivenciando aqui? Ela também não está nem um pouco preocupada com o que está em volta dela. Ela está vivenciando um processo interno de transformação com mantras. No caso, ela parece estar também repetindo mantras. A Japa Malá, sozinha, em geral, tem esse significado. E esse mantra está conduzindo ela a vivências profundas, transformativas. Ela também está mergulhando nesse outro mundo de luz, de transformação, de uma realidade que a gente não vê com os nossos olhos materiais. E como é que a gente pode entender tudo isso? Como é que a gente pode tentar captar o que estava se passando com esses antigos Yogins e com as antigas Yoginis? Então, isso é o que a história e filosofia do Yoga tradicional vai poder nos transmitir. A gente vai tentar entender o que eram essas pessoas. Como elas viviam? Como elas praticavam? Para que elas faziam isso tudo? Então, os objetivos do Yoga tradicional, que não são os objetivos de uma pessoa que normalmente procura uma academia de Yoga hoje em dia. Os tipos de Yoga. havia uma variedade muito, muito grande de modalidades, de tipos de Yoga com práticas internas ou externas. Vou mencionar alguns deles. E que são coisas que a gente também não encontra nas academias de Yoga hoje em dia. Uma variedade imensa de técnicas para a transformação da pessoa. E a base teórica, os conceitos que nos permitem entender o que estava por trás dessas práticas que os Yogins e as Yoginis faziam. Então, é isso que o estudo da história e filosofia do Yoga pode nos dar o conhecimento de todos esses aspectos. Vamos trabalhar um outro exemplo aqui. Essa é uma figura curiosa. Vocês podem pensar, nossa, são duas gêmeas aqui. Não, não são duas gêmeas. Muitas vezes, em pinturas, em desenhos indianos, é como se fosse uma história em quadrinhos e está mostrando dois momentos diferentes. É a mesma pessoa em dois momentos da vida dela. E fazendo práticas diferentes. É a mesma Yogini. Então, foi repetido exatamente a mesma roupa, a mesma aparência, o cabelo, isso tudo, o brinco. É a mesma em dois momentos diferentes. Vamos tentar captar alguma coisa sobre essa Yogini. Então, primeiro, essa imagem da que está sentada, vocês vejam, tem uma coisa que já está se tornando familiar, que é a Japa Malá na mão dela, mas tem uma outra coisa embaixo do braço que a gente pode pensar, nossa, coitada, é uma muleta, será que ela tem algum problema? Ela não está conseguindo andar e tem que se apoiar? Não. Isso daí é um instrumento que era bastante utilizado pelos Yoguins e pelas Yoguinias antigamente e que tem um nome específico, é Yogadanda, o nome desse instrumento. E não é para andar. É para apoiar o braço para fazer determinados tipos de práticas. Então, a pessoa usava esse Yogadanda para apoiar um dos braços e isso produz um efeito nas práticas de respiração da pessoa. Se a pessoa apoia um braço que fica elevado por causa do apoio do Yogadanda, então a narina daquele lado é bloqueada e o fluxo da respiração passa para a outra narina. Bom, isso tem algum objetivo? Tem. A gente está mais familiarizado com outras práticas. Então, vocês devem conhecer a prática de respiração polarizada em que a pessoa inspira por uma narina, retém, inspira pela outra, etc. Então, esse é um tipo de prática em que a gente está utilizando as duas narinas. Mas, nessa prática que eu estou me referindo agora, a pessoa desativa a respiração de um dos lados e fica durante um longo tempo, um longo tempo, pode ser 15 minutos, meia hora, respirando apenas pela outra narina. Isso produz efeitos internos poderosos, muda todo o funcionamento mental da pessoa, ou o funcionamento emocional, pode despertar o que a gente, às vezes, chama de uma intuição, mas que é uma coisa um pouco diferente, que pode ocorrer nas práticas do Yogin. Então, esse Yoga, o bastão, o Yoga Danda, ele, quando aparece, ele está indicando que a pessoa está se dedicando a essas práticas espirituais longas em que a respiração de um dos lados é bloqueada e ativada do outro lado. Então, a gente tem Pranayama lunar, quando é a narina esquerda que fica ativa, e o Pranayama solar, quando é a direita que fica ativa. E, nesse caso específico, a presença da Japa Malá costuma estar associada à própria prática de Pranayama. A pessoa vai fazer contagens de tempo e de repetição da prática usando a Japa Malá. Então, eu tinha dito, ela é bastante utilizada para a contagem de mantras, mas ela também é extremamente utilizada no controle das práticas de Pranayama. Então, essa Yogin está fazendo uma prática avançada de Pranayama. É isso que ela está fazendo aí. Bom, e tem a outra parte do desenho, que ela está aí de pé, o que ela está fazendo aí nessa outra parte da imagem. Não é muito claro. Ela está em pé, mas, ao mesmo tempo, ela está apoiada em alguma coisa, alguma coisa que está amarrada lá em cima na árvore. O que é isso daí que está acontecendo? Que tipo de prática de Yoga ela está fazendo? E essa imagem aqui, ela mostra mais claramente esse tipo de prática. A gente tem, novamente, uma Yogini. A gente vê um dispositivo preso na árvore através de cordas e a Yogini está apoiada sobre uma madeira, uma trancha, alguma coisa desse tipo. O que é isso? É uma prática de ascetismo. Uma prática que era muito comum, ainda existe, até hoje, na Índia, em que a pessoa toma a decisão de não se assentar e não se deitar durante um tempo que pode ser de meses ou anos. e a pessoa dorme de pé apoiada nesse tipo de dispositivo. Uma prancha ou uma tábua ou uma madeira que está presa num lugar elevado. É uma prática que é extremamente difícil sob o ponto de vista físico. Produz dores. Pode produzir graves problemas de circulação nas pernas. O ascetismo significa sempre alguma coisa que é bastante difícil para a pessoa praticar. Mas, ao mesmo tempo, vejam o rosto dela. Vocês estão vendo alguma indicação de sofrimento? De modo nenhum. Ela está muito além de qualquer dor, de qualquer sofrimento, com o rosto tranquilo. E a flor na mão dela também indica isso. Ela está captando a beleza, a harmonia, apesar de estar fazendo uma prática assética. E essa modalidade de yoga, que é uma das mais antigas na tradição indiana, se chama tapas yoga ou tapasya. Eu estou mostrando apenas uma das técnicas aqui desse ascetismo. É uma prática de transformação da pessoa. O objetivo não é sentir dor, não é fazer uma coisa difícil simplesmente por causa do desafio. Eu consigo porque eu sou teimosa. Não é isso. Novamente, vejam como o artista captou a expressão dessa yogni de tranquilidade, de paz, de harmonia, O que a pessoa consegue com essas práticas asséticas? Consegue, em primeiro lugar, purificação. Purificação relacionada com falhas éticas, com erros que a pessoa cometeu, com resíduo negativo de karma antigo. E há o aspecto de indiferença com o corpo. A pessoa transcende qualquer tipo de dor, de incômodo, porque ela está voltada para uma outra realidade. Ela não está preocupada com o seu próprio corpo. E o objetivo aqui, como em todos os tipos de yogas tradicionais indianos, é a libertação espiritual ou moksha. E a pessoa se dedica a isso durante meses, durante anos, práticas difíceis, práticas intensas, em que a pessoa só tem essa preocupação. Aqui, no caso dessa pintura, a gente está vendo três pessoas que estão visitando essa yogini, levando alimentos, etc. O yogi ou a yogini, que está nesse processo de transformação intenso, não pode ter nenhuma preocupação prática. Ela precisa ter o apoio para poder ser cuidada, receber alimentos normalmente de outras pessoas. Ela não tem emprego. Ela não tem um trabalho. Ela não tem dinheiro. Então, ela depende de outras pessoas. E na Índia Antiga, havia essa ambientação, havia essa ideia de que, sim, eu não quero praticar isso, mas eu posso cuidar das pessoas que estão nesse caminho da libertação espiritual. E esse yoga tradicional indiano se envolveu uma variedade de métodos de transformação do yogi e da yogini. Porque o que é adequado para uma pessoa pode não ser adequado para outra. Então, isso é o ponto incrível dessa tradição. Não havia apenas um único caminho que todo mundo devia seguir. O caminho depende daquela pessoa. Para cada pessoa tem uma metodologia, tem técnica, tem modalidades de yoga diferentes. Vou mencionar alguns dos tipos antigos de yoga. Por exemplo, Laya Yoga. Laya Yoga antigo não tinha nada a ver com o que se popularizou hoje em dia, chamado de Laya Yoga, que são técnicas de relaxamento, etc. Não é isso. O antigo Laya Yoga era uma prática intensa de transformação interna que utilizava as técnicas de elevação da Kundalini. Nessa estátua, dessa yogini, é uma estátua do século X d.C. Vocês podem ver essa imagem ali no abdômen da yogini de uma serpente enrolada ali. nos braços dela também tem outras serpentes. E o que é isso? É uma representação simbólica dos processos que estão se dando dentro dela e que não podem ser mostrados dentro dela. Então, é uma representação dessa serpente que simboliza a Kundalini, que ela está despertando e que está transformando toda a estrutura interna, o dinamismo, o corpo energético, o corpo sutil dessa yogini. Ela está fazendo práticas desse tipo e isso era a essência do antigo Laya Yoga. É bem diferente do que a gente vê hoje em dia. o Hatha Yoga antigo Hatha Yoga antigo sim, dava bastante importância a asanas, a práticas de pranayama. Mas o mais importante, para que que era isso? Era alguma questão de alongamento, de articulações, de saúde? Não! era transformar também a estrutura sutil do praticante. Então, nessa imagem, a gente está vendo esse yogi, na parte ampliada, que mobilizam os chakras. E é com isso que o Hatha Yoga estava trabalhando com ativação de chakras, a limpeza dos canais energéticos, as nadis, Então, é com isso, essencialmente, que o Hatha Yoga antigo trabalhava. E, novamente, o yogi quer obter uma transformação completa, que vai levar à libertação espiritual. Essas práticas do Hatha Yoga antigo são extremamente poderosas, muito fortes, muito diferentes daquilo que a gente costuma chamar hoje em dia de Hatha Yoga. O Tantra Yoga, outra metodologia antiga, e que não tem nada a ver com a popularização que se faz hoje em dia do Tantra Yoga. Por que eu escolhi essa figura? Esse yogi, ele está cercado de uma porção de objetos no chão. O Tantra Yoga, ele tem muito a ver com rituais. As práticas do Tantra Yoga exigem uma preparação do local onde você está fazendo as práticas, uma preparação do próprio yogi, mas envolve sempre rituais de proteção do ambiente, de purificação, de você se colocar num lugar que é adequado para você transcender todas as limitações do dia a dia e atingir um estado alterado de consciência através de práticas que podem incluir, por exemplo, recitação dos mantras tântricos e outras práticas. Então, o Tantra desenvolveu muitos tipos diferentes de práticas, de instrumentos de transformação como, por exemplo, as mudras que são esses gestos especiais com as mãos que a gente encontra também na dança indiana, mas aqui no caso das práticas tântricas as mudras acompanham rituais, acompanham uma série de práticas internas e elas produzem efeitos internos no praticante. Não é uma coisa que você está exibindo para outras pessoas, mostrando para outras pessoas. É uma coisa que vai alterar aquilo que está ocorrendo dentro de você energeticamente em uma porção de sentidos. Esse tipo de mudra se desenvolveu dentro do Tantra é uma das muitas técnicas utilizadas no Tantra. Outra modalidade antiga o Jnana Yoga também popularizado de uma forma equivocada no Ocidente como se fosse um tipo de filosofia não é uma filosofia é um Yoga é um processo de transformação da pessoa que não é erudição não é intelectual não é você decorar coisas e saber depois despejar isso em cima de outros é um tipo de Yoga que ocorria normalmente uma transmissão de uma pessoa para outra um guru e um discípulo que trabalhavam a sabedoria transmitida pelos antigos sábios e o objetivo não era intelectual de entender determinados textos mas era de adquirir uma vivência dessa sabedoria sem vivência você não tem Giana Yoga então quando um antigo sábio por exemplo um Upanishad descrevia o ser absoluto Brahma o objetivo não era você entender isso intelectualmente mas é você captar isso através de uma vivência pessoal interna e você tem então isso no Giana Yoga a vivência da sabedoria que foi transmitida pelos antigos sábios e que é transmitida de um mestre ou de uma mestra para um discípulo ou uma discípula outra modalidade já me referi a reflexão de mantras mas só para enfatizar um pouco melhor aqui o mantra yoga é uma coisa muito séria não é simplesmente você dizer agora vou passar cinco minutos cantando um mantra isso é mantra yoga não não mantra yoga era uma coisa a qual a pessoa se dedicava durante dias meses anos repetindo os mantras que ele precisava repetir o mantra precisa ser adequado para aquela pessoa dentro de uma determinada corrente que ele está seguindo e essa repetição do mantra é a prática fundamental do yogin da yogini que está seguindo o mantra yoga e são práticas longas nessa pintura a gente vê um yogin que está assentado ele está amarrado ali com uma faixa que se chama yoga pataka que facilita a pessoa ficar assentada sem o corpo incomodar durante um longuíssimo tempo e vocês veem pequena japa malá na mão dessa pessoa e veem o olhar novamente esses artistas captam de fato a atitude desses yogins a pessoa não está olhando propriamente para nada em volta dela está com os olhos abertos mas voltada para as vivências internas a outra modalidade é o raja yoga ou yoga de patanjali que pelo menos de nome é mais conhecido e que a gente associa principalmente a prática de meditação eu escolhi de propósito uma yogini de olhos abertos porque meditação não significa você fechar os olhos significa você entrar num estado alterado de consciência seja de olhos fechados seja de olhos abertos para captar diretamente a sabedoria através dos processos internos que vão se desenvolver em você e o yoga de patanjali é chamado ashtanga yoga o yoga de oito membros ele inclui ashtanga inclui pranayama etc mas a ênfase dele são essas práticas internas de por exemplo pratyahara pratyahara é a inversão dos sentidos em que a pessoa está sentindo que está em volta mas ela está totalmente indiferente a isso ela não está escondida dentro de um lugar e bloqueando as suas sensações mas essas sensações estão lá fora elas não estão afetando o yoga ou a yogini e é claro as práticas de meditação e as práticas de samadhi samadhi é uma prática dentro do yoga de patanjali samadhi não é o objetivo o objetivo é moksha ou kaivari é outro nome a libertação espiritual outra modalidade bhakti yoga ou yoga devocional em que o yoga e a yogini vai se dedicar a um ser divino essas práticas incluem também recitação de mantras pode envolver cânticos oferecimentos rituais uma série de práticas e o núcleo do bhakti yoga é o que? é a devoção a dedicação que o yogin ou a yogini vai ter com relação a um ser divino que é isvara isvara pode ser vishnu pode ser shiva pode ser ganesha se for um ser divino feminino então é isvari pode ser parvati pode ser nurga pode ser outra e o devoto se entrega totalmente a esse ser divino e vive para ele novamente bhakti yoga não é você dizer agora eu vou passar dois minutos cantando para vishnu e oferecendo flores numa estátua de vishnu não é uma vida e essa dedicação da sua vida ao ser divino é o que vai transformar o yogin ou a yogini é uma outra modalidade que também não serve para todas as pessoas mas que é o que vai levar determinadas pessoas a sua transformação espiritual então esses são apenas alguns exemplos o estudo da história e da filosofia do yoga tradicional indiano é o que nos permite conhecer todas essas modalidades tentar entrar dentro delas como elas funcionam porque que elas têm exatamente essas técnicas aonde que elas levam quais são os conceitos então os objetivos que os yogins e as yoginis antigas tinham os tipos de yoga que eram praticados quais as várias técnicas envolvidas nessas práticas e os conceitos a base teórica desse yoga é isso que a gente estuda bom dei aqui algumas amostras e vamos retornar a pergunta inicial e para que que eu preciso disso se é que eu preciso nem todo mundo vai precisar mas para algumas pessoas isso daqui pode ser importante pode ser extremamente útil vamos voltar ao yoga atual então é claro o yoga atual ele se preocupa principalmente com a parte física e isso é extremamente útil sim claro que é útil se não fosse útil se não desse resultados legais a gente não teria tantos praticantes não teria tantas academias não teria essa divulgação imensa que o yoga teve é uma coisa muito boa agora embora seja boa seja útil não basta porque vale a pena pensar em algo mais além desses aspectos físicos do yoga por quê porque as coisas não estão totalmente isoladas então mesmo uma pessoa que vai praticar simplesmente asanas em uma academia em casa etc essas práticas simples podem despertar efeitos internos inesperados que não era o que a pessoa estava procurando a pessoa estava apenas preocupada com a sua coluna com qualquer coisa desse tipo e de repente começa a sentir outras coisas o que é isso a pessoa não sabe o que é aquilo e tanto para o praticante quanto para o instrutor a instrutora de yoga é importante conhecer quais são esses tipos de fenômenos que podem ocorrer dentro da pessoa e que são o início de um processo de transformação que é desencadeado por essas práticas seja de jasana de pranayama de meditação e aí a gente está indo muito além dos aspectos puramente físicos e como é que se pode lidar com essas novas vivências e também com pessoas que começam a querer algo mais que é extremamente comum a gente encontra isso o tempo todo pessoas que às vezes procuram um instrutor uma instrutora de yoga com uma determinada ideia muito simples e depois começam a querer mais a se informar mais nossa mas yoga não é só isso o que mais tem além disso e tanto o praticante quanto o instrutor a instrutora de yoga tem que saber o que é esse algo a mais então embora você se você é instrutor a instrutora de yoga você não vai na sua academia ensinar todas essas práticas antigas mas você tem que saber mais você tem que ser capaz de explicar para a pessoa o que era esse yoga antigo quais eram as finalidades as modalidades o que se passava dentro da pessoa o que as pessoas buscavam e de repente um estudante seu pode começar a se sintonizar e querer ir além querer se aprofundar se você não sabe nada a respeito disso você não vai poder ajudar as pessoas a se sintonizar da sua turma da sua instituição então tem uma série de vantagens em conhecer essa tradição antiga e aí o que é o que é isso A CIDADE NO BRASIL